Dessa vez, quem deu a surra no gavião foi o galão da massa. Rapaz, o Corinthians levou pena de novo. Oxe, me fale uma novidade. Já tá ficando feio. Tenho pena não. O povo fechou, chegou com a moral danada, mas só se lasca. Não ganhou nenhum ainda. Não ganhou e nem vai com um time desse. Gol do galo! Aí dentro, quem é? Só eu, Cornomanso, é Chicó. A gente veio frescar com vocês. Ah, é? Vocês vieram frescar, é? Sim. Pois pode arrudear e pegar o beco. Se Dora pega vocês aqui, ela arranca os ovos dos dois. É, Chicó. Dona Dora é pau de dar em doido quando o Corinthians a perde. Vamos frescar com ela, não. Mas é bom demais ver ela com raiva, porque ela desconta tudo em seu orico. É verdade. Mas vamos falar do jogo. Esse foi um daqueles tipos de jogo que a gente vê só um batendo. Parecia a luta de popó com o Whindersson. Hum? O galo vinha que parecia um rolo compressor pra cima do Corinthians. É, mas o galo bobeou e quase se lasca. Mas é, você como um bode? Futebol é um bicho nojento. Se der bobeira, se estrepa todinho. Futebol, seu danado! Primeiro tempo foi movimentado, mas não teve gol. Agora golaço mesmo a gente faz sabe aonde, Chicó? Nesse jogo top, João. Vamos mostrar pra galera o Top Eleven 2023. É um jogo de gerenciamento de futebol gratuito, onde a gente pode construir nosso time, mudar o uniforme, jogar contra um monte de treinador. Esse jogo é o melhor, João. Não tem pareia, não. Olha aí o nosso Dublimitando Futebol Clube. Chique demais. No treinamento você escolhe qual jogador quer treinar e o tipo de exercício. Tem que sempre melhorar o time se quiser ser campeão. Ou então vai ficar comendo mosca. Olha aí, ganhamos de 5 a 0 e tamo na liderança. Mas a emoção tá só começando. Vamos embora que ainda tem muita bola pra rolar nesse campeonato. Venha-se embora você também pro Top Eleven. Monte um time arretado e levante o caneco. Link na descrição. Vamos embora pro segundo tempo, porque foi agora que o galo desembestou. Mas foi o Corinthians que se engraçou com o Fausto Vera. Errou! Mas o Corinthians nesse jogo tava igual ao golfinho. Sobe, faz uma graça e depois desce de novo. Olha essa pisada no gato. Paulinho ficou arrudeando feito cachorro querendo morder o rabo. Mas deu certo a jogada e quase entra. Cássio tirou essa com um queixo. Ave Maria, minha Nossa Senhora, coitada da bola. Mas aí, João, como diz aquele velho samurai comendo monguzá e chupando rapadura. Pedra mola e água fura. Tanto bate até que peia. Paulinho recebe na área e manda pra dentro. O coitado ainda danou as costelas na trave. Deve ter quebrado umas quatro. E pegue mais galo pra cima dos gambá. É uma overdose de galo no juízo dos corintianos, João. Olha isso. Cássio tirou essa no susto. E o segundo gol veio como? Jogada trabalhada do galo, botando o corintia na roda. Ficaram mais parados que xadrez de idoso. E Paulinho não quis saber de conversa e faz dois a zero. Esse menino é frechado. Chegou chegando e bagunçando a zorra toda. Não teve pena do corintia. E quase fizeram o terceiro. Pavão deixou Juliano comendo grama. E mandou essa cipuada. E Hulk quase pega o rebote. Se pega, Cássio entrava com bola e tudo na rede. O último lance do jogo foi essa falta de quase do meio de campo de Hulk. É, Corinthians. Pra ti já era. E tão querendo vaga pra Libertadores esse ano. Só se for no videogame. O que é que houve, pô? Fechou? Ué, mas... Tomar de dois a zero na caixa do galo é normal. Quem diz que não é normal? É... Eu domino minha profissão. Eu conheço futebol. Eu sou um cara de vanguarda. É... E assim, eu já tenho estratégia pra desestabilizar o ataque do galo. É só a gente fazer o seguinte. É... É só a gente dizer pro Paulinho que ele vai ter que voltar pro time do Vasco da Gama. E... Pra parar o Hulk, a gente vai ter que trazer o Tom. Não esqueça de deixar o like desse vídeo. Se inscreva no canal. E assista esse outro com a cipuada do Botafogo pra cima do Corinthians. Ficou pau demais. Clique aí. Ficou pau demais.